Na Band FM, Diário Financeiro, com Kézia Cooper. Oferecimento Afins. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Olá, sou Kézia Cooper e vamos hoje de dica número 6 quando o assunto é educação financeira infantil. Convide a criança para participar de uma decisão financeira. Uma prática que chamará a atenção do seu filho para a questão das finanças é envolvê-lo em alguma decisão financeira da sua casa. Mas de que forma fazer isso, Kézia? A solução pode estar na própria compra do supermercado, por exemplo. Mostre uma quantia para a criança e peça para ajudá-la na escolha dos produtos. Além de demonstrar que é preciso selecionar os itens mais adequados para não ultrapassar o valor que foi determinado para a compra, seu filho se sentirá importante em fazer parte de todo o processo. Também vale a pena envolvê-lo na escolha e pagamento de presentes de aniversário ou no planejamento de um passeio ou viagem de férias. Todos os momentos de planejamento da família podem ser utilizados para a aprendizagem dessa criança. Bora lá? Por quê? Porque sonhos custam dinheiro. De onde vem a atenção do seu Zé quando fala que o pão quentinho já está saindo? E o olhar cuidadoso da doutora Ana? Afinidade. Afinidade de quem entende o que você precisa. Por isso Sorocrédio mudou. E agora é Afins. São muitas novidades para você. Como o cartão Afins Visa, aceita em todas as maquininhas e em compras online. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Você ouviu Diário Financeiro com Kézia Cooper.